Essa é a nona canção composta por 26 compositores brasileiros e sul-americanos. E ela se chama Eu Vou Deixar Essa Canção no Ar. É aqui comigo, minha nega, e eu quero ver em você a vontade de viver, pois viver é ser feliz. É aqui, é agora, inventar sua história, navegar na memória, pra que Deus lhe dê glória. Tem motivo de sobra pra deixar a canção acontecer. Se escutava muita música brasileira em casa. João Gilberto I vai em Powell, que não lhe colocaram muito, mas a mim gostava. Havia música clásica, muito Ravel, El Niño e os Ortilegios, que mamãe nos sentava e, enquanto escutávamos, nos contava a história. É um chico muito, muito malo, que está harto e dizem, não tenho ganas de fazer os deveres, não vou fazer mais nada. Então, rompe tudo o que tem no quarto, o empapelado, os sillões, tira tinta, apaga o fogo, rompe tudo, malíssimo. Porque a mãe lorreta, me havia esquecido, porque não havia feito os deveres. Então ele dizem, te vas a quedar aqui no quarto, sem tomar té, fazendo os deveres. E pensa em tua mãe. Isso me legal, isso me legal. Justamente, não tenho fome. Justamente, eu vou comigo restar toda a sua. Eu não amo ninguém. Eu sou muito mal, 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 mal. Até que saia de um jardim e se encontra com os gatos, as libélulas que ele pinchou, as que maltratou. Ele lhes explica, elas lhe dizem, já é demasiado tarde, vem o hada do conto, enfim. E, ao final, se caiu uma ardilha de um árvore, e ele lhe cura. E todos dizem... Ele lhe pensou, ele lhe curou, a herida. Ele lhe pensou, ele lhe lhe curou. É lá que, de novo, tentamos cantar o nome, maman, maman. E começa uma chamada da mãe, e termina, e aí lora, 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 lora. Lora muito. A minha mãe cantava, toca a guitarra, ainda canta muito. Cantante de tangos. E antes era cantante de boleros. Muito jazz. Bill Evans, Sonny Rollins. A mim gostava porque, em vez, me regalaram a primeira guitarra quando cumpli cinco anos. E a minha mãe me ensinou a tocar. Depois tive clases a 20, tomé clases de novo com um professor de jazz. Os acordes boníssimos. E daí saíram um monte de canções dos estudios, por exemplo. As letras é algo que pongo muito depois. E primeiro, é como entrar em um... em trance. E de golpe tocas algo que te cambia. como que entras em uma dimensão que te coloca isso que estás tocando e aí arrancas. e me posso ficar tocando isso até que o asimilo e me dou conta. O estudo, a ver como é, para não me esquecer. não sei, o que for, e cantar, você vai cantando melodias que eu sinto que tem que ir como... uma nota de cá vai com uma nota de cá. como todo mundo, supongo, agora, só de guitarra e voz. Não sei, dez anos compuse assim. A tecnologia chegou hace muito pouco em minha vida. Começou com um aporte-estudio de quatro canais, que era o reino dos cielos. Porque podías gravar e depois podías gravar outra coisa. Era incrível. gravar uma guitarra, depois gravar um baixo e aí tenias como uma base e linhas agregando umas vozes, guitarras. Era bom. Foi o melhor. Quem decidiu determinar que é uma das? Quem decidiu determinar que é uma das? Decidi eu, decidí eu, decidí eu, decidí eu, quem decidiu determinar que é uma das? Quem decidiu determinar que é uma das? Se eu termina A CIDADE NO BRASIL 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 Siete vidas te pere Siete vidas te pere Siete vidas te pere Realmente no es que yo estoy pensando Ahora voy a tocar un fa mayor con quinta en no sé qué Viste que cuando tocas una canción en una guitarra Cuando la componés por primera vez Te sale en esa guitarra Vos te ponés y la guitarra te está ahí diciendo Ahora acá sí, sí, ajá Y va siguiendo A veces cuando no sé qué hacer Agarro un instrumento que no conozco Para que me salga otra cosa Porque no me sale pensar la música Necesito esa interacción con el instrumento Para que me digan qué corno hacer Esa canción tiene dos partes La primera parte era una guitarra que grabé un día Y después pasaron unos meses Y estaba viendo Viste cuando no se te ocurre nada Entonces vas a ver en los borradores A ver esto Y escucho cosas Como semillas De canciones Que fui tirando por las dudas Para no olvidarme Unas celulitas Unas moléculas De canción Esto está bueno para desarrollar Y apareció quién Inmediatamente se me ocurrió la melodía Cuando llegué a la modulación que hay en el tema Cambié, canté otra cosa La vuelta grabada No me dio, no me coincidió con lo que yo tenía pensado cantar Y se armó una cosa increíble Que es la gracia de todo el tema No es que yo dije Acá me voy a mandar esta modulación No, no, estaba grabando dos cosas Una vieja y una melodía nueva, fresca Y se armó ese matrimonio Que completa el bajo Juana, un honor tenerte acá Muchas gracias Escucharte y delirar un poco Gracias por este momento A ti ¿Sí? Vamos a cantar Dale ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es vos? Gracias ¿Quién? 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 ¿Quién le curará la tos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le curará la tos? Si yo me voy de acá Una vez estuve ausente Me fue bien, me divertí Con razones suficientes Al volverme a arrepentir Porque al llegar la vi Y supe que ya, ya no esperaba Sus ojitos lo decían todo Nunca más Mamá, 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 te vayas Mamá, 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 te vayas Mamá, 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 mamá Amém. 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 Que linda viagem. Obrigado, Juana. Muito linda. Muito obrigado. Daqui até o amanhecer Que ilumina o meu querer Que faz sobreviver Seja um bálsamo pra alma Ou um bonde até você Pra onde não ser Distante talvez É qualquer um bálsamo Perto de você Aire de tuai E a canção vai nascer E a canção vai nascer E a canção vai nascer